Olá de novo, hoje eu vou ensinar agora. Agora eu vou ensinar a vocês a usarem o Google Apresentações. Bom, primeiramente você pesquisa apresentações no Google e pá, aparece, você entra, agora vamos criar um novo pra agilizar. O Google Apresentações nada mais nada menos é do que um software que você vai criar apresentações. Muito normalmente você vai baixar em PDF as suas apresentações e cada desses quadradinhos vão ser uma página do PDF. Inicialmente você coloca o título aqui. Aqui vai ser o título da apresentação. Ele pega o que exatamente estava escrito aqui, você pode alterar. E dessa vez não vai se alterar do que está aqui. Se você alterar o que está aqui, não vai alterar o que está mais aqui. Ele só fez isso porque não tinha nada aqui. Bom, aqui você adiciona uma legenda, normalmente você coloca os nomes e as suas coisas. Porque normalmente você vai fazer isso quando você está na escola no Google Apresentações. Ou não, você pode fazer isso em qualquer local, mas quando você for de escola você normalmente coloca os seus nomes aqui. Aqui são os slides. Você pode criar um novo slide. Aqui é o clássico, mas você pode escolher a formatação do jeito que quiser. Vou escolher um em branco para facilitar a minha vida. Esse aqui vai ser teste. Aqui tem muitas ferramentas que nem o Docs. Então o que eu expliquei já no Docs eu não vou explicar muito aqui na Apresentações. Mas o que tem de novo na Apresentações? Você normalmente vai criar um desse em slide. E o slide? Espera um pouco, vou escolher esse. O slide já vem com caixinhas de texto. Beleza. Você vai escrevendo as caixas, vai alterar as caixas, vai fazer o que você quiser, vai fazer os troços que você quiser. Mas aí quando está em branco, o que você faz? Você cria a sua própria caixa de texto. Mas quando você vai criar uma caixa de texto? Quando não tem nenhuma. Tem algumas pessoas que não sabem. Mas você clica em caixa de texto, que é esse negocinho aqui, olha. Aí você abre uma caixa de texto. Aí você escreve, altera. Você também pode escolher o tamanho da letra. No caso você é da caixa de texto, mas você pode também escolher o do que você escreveu. Olha. Você tem que selecionar, no caso, para alterar o que você quer. Se você só alterou aqui e não selecionou nada, vai ser o que você escreveu depois. Você pode selecionar, marcar, destacar, alterar a cor, sublinha, deixar negrito. É, sublinha, itálico, negrito e etc. É o básico do Docs. Só que aqui você tem animações. Você pode fazer animações. Você pode fazer... Depois eu explico melhor a ideia de animações. Aqui eu vou apresentar. Não vamos apresentar, não. Não é uma boa ideia. Bom. A apresentação é basicamente... Você clica para apresentar. Aqui você pode apresentar seu trabalho. Simplesmente clicando com o botão para a direita e para a esquerda. Esquerda é voltar e direita é avançar. Está assim, olha. Apresentando, mostrando como funciona os troços na sala. Mas, desse jeitinho. Às vezes você clica até apresentar, só que não fica na mesma, porque você não adicionou nenhuma animação e nada. Mas você pode fazer com o que? Olha. Deixa eu mostrar aqui. Aqui é o botão direito. Aqui, olha. Vamos escolher isso daqui. Vamos ver melhor se o canto trouxe uma coisa legal. Aqui, olha. Estou bem com o mouse em cima. Animar. Você clica em animar. Aí aparecem todas as opções. No caso, você pode fazer com que na hora que está presente venha... Vindo da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Como eu vou mostrar agora. Aqui, olha. Esse é o arquivo de texto. Eu já expliquei em uma outra. Pode ser que... Pode ser que ele apareça assim, olha. O texto é de baixo para cima, de cima para baixo, daqui para cá. Daqui para cá é bom, né? Da direita para a esquerda. E o interessante é que você pode também fazer o download desse arquivo. Rapidão, só deixa eu falar uma coisinha. Que em forma de arquivo de texto. Acabei de mostrar como é um arquivo de texto. Ele só serve para se escrever, como o nome diz, arquivo de texto. Ele não carrega imagem, ele não carrega... Aqui tem uma formatação, aqui eu selecionei, mas pode escolher várias opções, no caso. É tipo o de arquivo... Aqui, deixa eu subir. Você pode escolher, tipo, consolas, né? O consolas é a fonte, mas tem bastante opções sim. No caso, não vou alterar nada, porque isso não importa agora. É, bom, bom, bom. E aqui você... Vamos adicionar... Eu não vou ensinar muita animação, eu só dei um exemplo de coisas que não tinha no Docs. Pois, eu não vou reproduzir, porque fica tudo feado aqui para vocês. Não é uma boa ideia. Isso é chato, mas... Eu vou mostrar o que eu ainda não apresentei no Docs. A grande parte das coisas que eu vou mostrar aqui vai servir para o Docs. Primeiramente, a gente vai mudar o plano de fundo. Isso, no caso, não serve para o Docs, porque não tem plano de fundo no Docs. Eu acredito. A outra vai ser bem mais simples. Primeiramente, você pode só mudar a cor. Que beleza. Mas, ó, que coisa chata. Só mudou de um. O que tem que fazer para mudar os outros? Ver em plano de fundo e adicionar o tema. O tema é de tudo. Se você só alterar de um, você só vai alterar de um. Você pode pegar uma imagem. Vou pesquisar no Google. O que é? Jaca. Ah, não. É que você tem que... Ah, você tem que... Tipo, vou pesquisar o link. Vamos pesquisar o link, então. Jaca. Uma jaca. Vamos abrir em uma... Outra página, só para ficar... A gente pegar exatamente o link. Tá? Aqui, ó. Jaca. Mas você também... A gente insira imagem e concluído. Aqui, ó. Mais jaca. Que da hora, mais jaca. Tá? A gente vai no plano de fundo. Escolher uma imagem. Mas a gente vai pesquisar no Google. Porque a gente está com preguiça. Espera, vou apagar tudo. Porque eu coloquei o link. Meleca. Vai para olhar. Jaca. Porque eu não quero abrir uma nova guia. Aí aparece, ó. Jaca. Vou pegar uma... Jaca. Aqui, ó. Jaca. Se você não sabia que é a jaca, agora você sabe como é a jaca. Aí você pode adicionar o tema. Vamos vir aqui. Adicionar. Alterar tema. Ah, não. Deixa. São os temas prontos. Ninguém quer saber um dos temas prontos. Mentira. Todo mundo quer saber. Depois eu mostro como funciona. É... Não, entendo errado. Adicionar o tema. Pronto. Aqui, olha. Jaca. Em todos vão ter uma jaca. Você podia fazer na gambiarra, pegar uma imagem, colocando atrás de tudo. Você podia. Só que... Já tem uma função que serve para isso. Só que muito melhor. Então, você ia pegar uma imagem e colocar gigante atrás. A gente, o que provavelmente ia ficar tudo distorcido. E essa deve estar meio distorcida ou cortada. Porque duvido que uma foto fique exatamente perfeita aqui. Se ficar, parabéns. Se eu escolher uma foto muito boa. Não, vou dar o que está aqui. Vamos pegar temas já prontos. Opa. Vamos pegar as receitinhas de bolo. Vamos vir para cá. Vou pegar essa lá, bem famosa. Porque... E olha. Temas já prontos tem umas coisinhas diferentes. Tipo, o título... É... É tipo, tem uma... É uma imagem diferente do que essa. Continua sendo o mesmo tema. É... Porque é diferente aqui. Você olha. É... Nada. Não tem nada. Aqui já tem umas coisinhas. Aqui muda. Vai montando. Eu vou criar isso daqui. Porque é diferente. E detalhe. Você não pode pegar essa imagem aqui. Porque é do tema. O tema não é cinza com mais imagenzinhas aqui. Isso é tipo como se fosse uma imagem pronta. Eles só criaram várias e... Fizeram isso. Não sei se você consegue criar seu próprio tema. Um tema só. Que tenha vários tipos de imagem assim. Já pré-selecionados. Eu acredito que não. Você fosse ter que fazer umas maracutaia. Mas já tem uns prontos. Tem muitos prontos. Você pode importar um tema. Tô com medo de clicar. Vou clicar. Beleza. Ótimo. Você pode pegar tema da internet. Ó. Você pode pegar tema. Vou selecionar o tema. Claro. Simples. Vai. Selecionei o tema. Para um pouco. Não. Não sei. Eu acho que é porque aqui a tela tá muito pequena. E não conseguiu aparecer. Vamos selecionar. Ah não. Depois eu vejo. Mas ultimamente já tem um botão lançando para aceitar. Esse é. Selecionava e pá. Apareceria o tema aqui. Ah não. Vai. Vamos importar um teminha. Pegar esse tema. Ó. Aqui. Olha. É. Tem sim um botão. Galera. Aqui tem um botão embaixo. Falando importar tema. Tem três botões. Vão voltar. Um cancelar. E importar tema. É. Como os caras são gênios. Os que programaram isso. No caso. Tá. Eles não fizeram com que se redimensionassem junto com. Aqui. Pronto. Mas aí. Pera um pouco. Deixa eu escolher. Importar tema. Só para ver o que aparece. Mas já que. Olha. Importei o tema. Mudei o tema. Olha que delícia. Vamos importar um outro tema. Esse daqui. O que eu queria importar antes. Vamos importar esse. Importei. Pronto. Importei o tema. Eu não faço o menor desse. Você pode criar seus próprios temas bons. Que tenha vários tipos de imagem. Como esse. Parece que é tudo igual. Mas. Eu acho que aqui é um pouco melhor do que aqui. Aqui é um pouco mais esticado. Aqui tem a disposição em lugares diferentes. Mas. Mas. É basicamente isso. Você pode. Ah. Detalhe. Você pode pegar coisas que não tem. Eu acredito no docs. Essas setas. Essas formas geométricas. Você pode tipo fazer um retângulo aqui. Retângulo. Olha que legal. Retângulo. Você pode fazer uma seta. Olha. Uma seta. Se quiser. Deixa bem nítido. Para a pessoa que é uma seta. E vantagem da seta. Olha. Quando. Pera. Sabe essa cabeça da seta? Então. É. Ela basicamente não se redimensiona. Ela não é alterada. Olha aqui. Vou deixar aqui. Mais do que triplicar. Essa distância. E você vê que a seta continua. Intacta. Por que essa cabeça? Porque eles fizeram para ficar assim. Isso é da hora. Já que ia ficar feio. Tipo. Ter um corpinho pequeno. E a cabeçona esticada. Ia ficar ruim. Você pode. Fazer do jeito que você quiser. Depois. Mas aqui a seta. Que é um quadrado. E você pode. Ser muito criativo. E fazer uma caixa de texto. Dentro de um quadrado. E escrever. Já buru. Pronto. Não. Pera um pouco. Fiz errado. Nem sei porque foi para o outro. Já. Já. Uh. Ah que legal. Engraçado. Tá. Nem sei o que eu estou falando. É isso. Vamos aumentar aqui. Só para ficar legal. Outra coisa muito importante. Vamos. Aqui é uma. Tem muita opção. Você não tem noção. Vamos deixar meio. E vamos. Deixar medir. Medir. Podemos alterar a cor. Muito provavelmente. Eu não sei do que isso vai alterar. Vamos ver. Alterar atrás da caixa de texto. Isso é interessante. Pronto. Não é isso que eu tenho para mostrar para vocês. Não tem mais o que mostrar. Na verdade tem muita coisa. No Google Jamboard. No Google Docs. No Google Apresentações. Só que o YouTube só gosta de vídeos de 15 minutos. A última vez que eu fui fazer um de 28. O YouTube ficou bravo. E eu estou com preguiça de arrumar isso. Porque eu sei que dá para postar vídeos maiores. Então é isso. Acabou.